O programa Segundo Tempo Universitário está com uma vaga aberta para a seleção de bolsista de atividade esportiva e lazer na área da ginástica. É necessário que os candidatos tenham no mínimo 12 horas semanais para desenvolver as atividades. As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro no gabinete de projetos Sala 2026 no Centro de Educação Física e Desportos. Mais informações pelo ramal 8026. Felipe Laude para a TV Campos.